Duas dicas para você começar 2021 de uma forma nova e fazer de 2021 um ano muito especial. É que explodir em 2021. Tem que conseguir acessar o teu talento, explorar com alegria e, acima de tudo, conseguir trazer para o teu jogo uma das principais características que existem no futebol brasileiro. Você não sabe? Então vem comigo que eu vou te explicar e trazer essa inteligência para você conseguir aplicar no teu jogo. Bora que 2021 promete! Fala, meu craque! Aqui é Carlos Bertold, coach profissional e idealizador do Programa de Desenvolvimento Mental e Ganho de Confiança, que hoje já passa dos 650 alunos e a gente tem uma dinâmica diária muito especial. Hoje eu tenho feito mentoria de atletas profissionais e estado bem próximo deles, de modo que tenho proporcionado novas conexões mentais. E por que, Ticão, que se tem envolvido? E por que, Ticão, que você está envolvido nisso e acredita nisso? Porque é exatamente isso que eu vivi. Eu vivi em toda a minha carreira limitações mentais, bloqueios, aquele diálogo interno, falta de confiança, erram paz, tem a crítica, muda todo o cenário mental. E aí eu compreendi que o mesmo atleta, ele poderia viver duas realidades muito diferentes. Quando você estava com confiança, vivia com alegria, espontaneidade. Quando eu estava sem confiança, eu jogava para não errar. E quando você joga para não errar, você perde uma das maiores potências que existem em um atleta, que é a capacidade de assumir riscos e ir em direção a solucionar problemas. Dentro do meu curso de Desenvolvimento Mental e Ganho de Confiança, onde toda a minha equipe trabalha com muita dedicação, a gente tem um lema, que é transformar atletas em bombeiros. Como assim ficam bombeiros? Vou explicar para você nesse vídeo os dois conceitos importantíssimos para você explodir no ano de 2021. E antes disso, você pode se conectar com muitos outros conteúdos gratuitos, que é o Jogue Sem Medo, que é um conteúdo que eu escrevi com muito amor e carinho a partir das minhas experiências e a partir de todo o estudo que eu fiz do mundo emocional aplicado na minha vida em primeiro lugar. Aquilo que deu certo em mim, aquilo que não deu certo, as minhas estratégias que deram erradas, que deram certo, aí eu consegui modelar e escrever esse livro de maneira gratuita, de presente para você. E você que está naquele momento, peneiras, testes, avaliações, tem aqui o e-book Peneiras, que é um e-book cheio de informações positivas e importantes para você. Tá bom? E para que você possa explodir no ano de 2021, você tem que estar me seguindo em todas essas redes sociais aqui, acompanhando diariamente todos os conteúdos gratuitos e as reflexões que eu tenho feito, para que você possa, de alguma forma, se conectar com conteúdos ricos, para que você possa não naufragar na internet, mas que você possa navegar na internet e esse tempo que você está disponibilizando seja um tempo rico e precioso que agregue na tua vida e na tua história. Os dois elementos que vão transformar e que podem fazer você explodir em 2021, o primeiro, esse aqui, é você transformar a tua consciência e o teu comportamento de modo que você possa ser um solucionador de problemas. Ou seja, você precisa ser um bombeiro. E qual que é a ideia do bombeiro? Por que eu falo muito isso do atleta bombeiro? Já vai deixando tua hashtag Sou bombeiro, hashtag bombeiro, hashtag 2021 bombeiro. Por quê? Porque o bombeiro é o seguinte, o bombeiro é um cara equipado, preparado e treinado para momentos de dificuldade e de risco. Ou seja, quando pega fogo no prédio, você não vai ligar para o Papa, nem para o Guardiola, nem para o Olheiro do Flamengo, você não vai ligar para esses caras, você vai ligar para um bombeiro, porque você vai se conectar com alguém que pode resolver o teu problema. E enquanto está todo mundo fugindo do prédio, o bombeiro está entrando, ele está assumindo um risco. Por quê? Porque ele está equipado, ele tem a mangueira, ele tem a roupa, ele tem o treino, ele tem a capacidade mental, para que ele possa, naquele momento, encontrar soluções para as pessoas que estão lá. E é aí que você começa a se deixar de ser bom jogador para ser importante. E o que é isso? É nos momentos mais difíceis, nos momentos de risco, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que está todo mundo fugindo do problema, você está batendo no peito e dizendo, dá a bola para mim, que eu estou aqui para resolver esta bagaça. Então, é muito importante, em primeiro lugar, você desenvolver uma mentalidade do bombeiro. E é aí que o curso de desenvolvimento mental e ganho de confiança tem se tornado um dos programas mais acessados da internet no ano de 2020. Por quê? Porque os jovens estão em busca dessas ferramentas. Vocês estão cansados de, no momento mais importante, não jogar nada. Vocês estão cansados de saber que tem alguém que é um olheiro, ou treinador, ou fulano, jogo importante. E nesse momento você se aquieta, nesse momento você foge, nesse momento você não está equipado, não está preparado. E aí você se frustra. Porque uma das frustrações maiores que existem no atleta é você chegar no vestiário, com a convicção que você poderia ter jogado muito mais e não jogou porque você ficou com medo, ansioso, nervoso, apavorado, e não conseguiu explorar o melhor que você tinha dentro de você. E aí o futebol deixa de ser algo muito feliz e alegre que você se conecta com paixão para ser algo pesado e que traz mais frustração do que alegria. Em primeiro lugar, para você explodir em 2021, você tem que desenvolver a mentalidade do bombeiro. Equipado, treinado, preparado para solucionar, para enquanto pessoas estão fugindo, você está assumindo o problema e você está indo em direção. Em segundo e último lugar, para que você possa explodir em 2021, para que a tua vida, para que a tua performance, para que os teus resultados mudem em 2021, você vai precisar desequilibrar a tua vida. Mas como assim, tipo, todo mundo fala em equilíbrio, você precisa ter equilíbrio, você precisa ser um cara equilibrado. Eu vou explicar para você. Um realizador de sonhos, ele é meio maluco. Ele está fazendo uma coisa e está acreditando em uma direção enquanto está todo mundo dizendo assim, cara, esse cara é doido. Será que esse cara não vê que isso aí é muito difícil? Será que esse fulano não vê que isso aí é impossível? Será que o cara não vê que ele está indo e ele vai dar com a cabeça na parede? Eu não estou dizendo para você se é que é um turrão, que não aceita conselho, que não aceita direcionamento e outras experiências. Mas eu estou dizendo para você que um realizador de sonhos é um cara desequilibrado. Como assim desequilibrado, Ticão? Desequilibrado ao ponto de você dar mais atenção para a tua paixão do que para todas as coisas à sua volta. Foi isso que eu fiz na minha vida. A minha vida ficou totalmente desequilibrada. Na minha época hoje, a Márcia é minha esposa, mas na época ela era minha namorada e ela sofria com o desequilíbrio que eu tinha na minha vida. Porque era 90% do meu tempo para a minha paixão e 10% para ela. Eu não gostava dela, gostava muito, amava, mas aquele momento, para mim, e eu sabia que eu poderia ficar com ela o resto da minha vida, mas aqueles 3, 4 anos de dedicação tinham que ser profundamente desequilibrados. Eu não podia dar 50% a 50%. Eu não podia dar 50% do meu tempo para o futebol e 50% para ela. Eu não podia naquele momento dar 50% do tempo para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos e para o futebol. Naquele tempo era 5%, 7%, 6% para eles e 95% para o futebol, para o meu sonho, para a minha realização. Porque o futebol tem um time, ele tem um tempo. Depois desse tempo passou, você não consegue mais recuperar ele. Não dá mais tempo, porque passou a época, você não consegue mais. Ele não vai mais abrir as portas, pode se fechar. E eu sabia que naquele momento, dos meus 12 até os meus 20, teria que ser 95%, 97% do meu tempo e 100% do meu foco, 100% da minha atenção, 100% da minha paixão. Por isso, esse foi um tempo que, enquanto os meus amigos estavam ali com a vida super equilibrada, família, festa, ano novo, balada, experimentam uma bebida aqui, uma outra coisa ali, eu estava com a vida desequilibrada, um maluco, obstinado em poder fazer acontecer aquilo que eu era apaixonado. Então, se em primeiro lugar, você tem que ser um solucionador de problemas, em segundo, você tem que ser um desequilibrado. Meio maluco, meio doido, mas essa é a matemática e essa é a estrutura que vai levar você a acelerar, a ter um processo de desenvolvimento muito maior dos equilibrados. daquele que está com 30% com a namorada, 40% com a família, 20% com fulano, e mais 30% com futebol, e daí vai que não dá certo futebol, pelo menos não perdi a namorada. Esse tipo de gente tão equilibrada e tão bem estruturada, geralmente não chega. Geralmente não chega. É os malucos mesmo, é os caras que assumiram o risco de desequilibrar a sua vida numa direção, para que pudesse entregar todo o seu foco e assim acelerasse num processo de desenvolvimento maior do que aquele que está trabalhando a 50%. Você está a 97% e o cara está a 50%. Você está aprendendo, você está levando uma semana para desenvolver água. Ele leva dois meses. E aí, lá no final, vai dar diferença. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Dois elementos para excludir em 2021. Se esse conteúdo fez sentido para você, imagina você permanecer nessa consciência, nesses ensinamentos e nessa direção durante um ano inteiro dentro do curso. Durante todos os dias na nossa mentoria de WhatsApp, tendo acesso às ferramentas de coaching ao vivo toda sexta-feira, podendo beber e contribuir e participar da nossa comunidade do WhatsApp, que é algo único, que é algo extraordinário, onde a gente compartilha muito, muitas experiências, passou na peneira, reprovou na peneira, foi bem, não foi bem, estou com dúvida aqui no curso como é que eu faço, e vocês, como é que vocês fazem, qual chuteira, onde tem teste, todos esses assuntos todos os dias nas peneiras. E para terminar esse vídeo, vou deixar aqui alguns depoimentos de alguns alunos para que você possa entender um pouquinho do que é ser GSM, do que é ser 1%. E se você é meu aluno e está assistindo esse vídeo, deixa teu hashtag 1% e o porquê que você se sente tão especial de fazer parte dessa comunidade. Deixa aqui nos comentários para que todos os outros seguidores aqui possam entender o que é ser 1%. Beleza, meus craques? Então, curtiu, comentou, compartilhou, não deixa de compartilhar com o teu amigo para que ele também possa explodir em 2021. Meu sonho é sagrado, ninguém pode tirar isso de mim. O teu eu tenho certeza que é. Bora pra cima. Tchau, tchau.